Oração para Santa Edviges Ó Santa Edviges, Vós que na terra fostes o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados, e no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes. Suplicante, te peço que sejais a minha advogada para que eu obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente preciso. Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna. Santa Edviges, rogai por nós. Amém. Oração para Santa Edviges Ó Santa Edviges, Vós que na terra fostes o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados, e no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes. Te peço que sejais a minha advogada para que eu obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente preciso. Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna. Oração para Santa Edviges Ó Santa Edviges, Vós que na terra fostes o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados. E no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes. Suplicante, Te peço que sejais a minha advogada para que eu obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente preciso. Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna. Santa Edviges, rogai por nós. Amém. Oração para Santa Edviges Ó Santa Edviges, Vós que na terra fostes o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados. E no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes. Suplicante, Te peço que sejais a minha advogada para que eu obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente preciso. Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna. Santa Edviges, rogai por nós. Amém. Oração para Santa Edviges Ó Santa Edviges, Vós que na terra fostes o amparo dos pobres, A ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados. E no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes. Suplicante, Te peço que sejais a minha advogada para que eu obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente preciso. Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna. Santa Edviges, rogai por nós. Amém. Oração para Santa Edviges Ó Santa Edviges, Vós que na terra fostes o amparo dos pobres, A ajuda dos desvalidos E o socorro dos endividados. E no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes. Suplicante, Te peço que sejais a minha advogada para que eu obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente preciso. Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna. Santa Edviges, Rogai por nós. Amém. Oração para Santa Edviges Ó Santa Edviges, Vós que na terra fostes o amparo dos pobres, A ajuda dos desvalidos, e o socorro dos endividados. E no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes. Suplicante, Te peço que sejais a minha advogada para que eu obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente preciso. Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna. Santa Edviges, Rogai por nós. Amém. Oração para Santa Edviges Vós que na terra fostes o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos, e o socorro dos endividados. E no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes. Te peço que na terra foste o amparo dos pobres, e no céu agora desfrutais do eterno prêmio da terra foste. E no céu agora desfrutais do eterno prêmio da terra foste. E no céu agora desfrutais do eterno prêmio da terra foste. E no céu agora desfrutais do eterno prêmio da terra foste. E no céu agora desfrutais do eterno prêmio da terra foste. E no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes. Suplicante, Te peço que sejais a minha advogada, para que eu obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente preciso. Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna. Santa Edviges, rogai por nós. Amém. Oração para Santa Edviges. Ó Santa Edviges. Vós que na terra fostes o amparo dos pobres. A ajuda dos desvalidos. E o socorro dos endividados. E no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes. Suplicante, Te peço que sejais a minha advogada, para que eu obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente preciso. Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna. Santa Edviges, rogai por nós. Amém. Amém. Oração para Santa Edviges. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto